Na tarde de hoje o presidente Jair Bolsonaro informou no Twitter que o governo federal está tomando medidas para asfaltar a BR319 que liga Manaus a Porto Velho. O anúncio foi feito depois que o presidente recebeu um vídeo de um médico de Roraima, onde mostra as condições precárias da rodovia. Bolsonaro acionou o ministro de infraestrutura Tarcísio de Moraes. Segundo ele, no primeiro trimestre de 2020 será realizada licitação para a pavimentação dos primeiros 52 quilômetros da estrada. Em seguida será feito um projeto de reforma dos 402 quilômetros restantes. Olha, o popular R.O. é o famoso resto de ontem, que é bom demais, viu? E reúne famílias e amigos para a continuação da ceia natalina. A repórter Débora Martins e o cinegrafista Luiz Carlos foram até a casa de uma família lá no Coroado, na Zona Leste, para acompanhar de perto essa tradição. Vamos ver. A gastronomia pede licença e transforma o famoso resto de ontem em um delicioso almoço em família. Como já é tradição, pós ceia de Natal, as sobras da noite seguinte, o famoso R.O. viram o prato principal do almoço no dia 25. Aqui na família Braga não podem faltar alguns pratos. O carneiro, o pirarucu desfiado com banana pacovã, o vatapá e, claro, o tradicional arroz com passas. E eu vou sentar aqui para provar esse R.O. É tradição. A gente chama todas as vizinhanças, os colegas e amigos para curtir o famoso R.O. Mara é amiga da família há mais de 18 anos e todo ano é de lei. Ela senta ao redor da mesa com os amigos para comemorar o Natal. Significa muito, né? Porque hoje em dia você precisa conviver com as pessoas, né? Todos os dias, ter uma boa amizade, né? Não só no Natal, todos os dias. Esse é o espírito do Natal. Compartilhar momentos e viver em união. Bom demais um R.O., né? E nesse feriadão de Natal, muita gente ainda está aproveitando para passear com a família, né? Depois da noite de festa e a Orla da Ponta Negra, cartão postal de Manaus, é um dos locais mais procurados. O repórter Valdir Adriano está lá na Ponta Negra e mostra como está a movimentação por lá. Boa noite, Valdir! Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo neste feriado de Natal de quarta-feira. Olha como está aqui, bem movimentado. Aqui o pessoal aproveitou já a quadra de areia para poder jogar o vôleibol aí, futebol também. Todo mundo treinando, se exercitando. Começa a chuviscar aqui na Orla da Ponta Negra, mas isso não impediu aí que famílias inteiras viessem para cá para poder caminhar, passear com a família e também até levar cães e gatos aí para o passeio aqui na Ponta Negra. Olha como está lotado, parece até que é Réveillon, final de ano aí, mas não. Hoje é feriado, quarta-feira, dia de Natal e mesmo assim todo mundo veio para cá aproveitar essa faixa liberada para poder aproveitar esse feriadão aí com a família, para poder caminhar, para poder se exercitar durante esse espaço que é liberado todas as quartas-feiras aqui na zona oeste de Manaus. Claro que essa programação vai até às 10 horas da noite, horário em que a faixa torna, a Avenida Coronel Teixeira torna a ser trafegável aí pelos carros. E aí o IMMU, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, libera a faixa que estava liberada aí para que as pessoas tornem para cá, para a calçada, para o trânsito fluir normalmente aqui na zona oeste de Manaus. Eu vou ficar por aqui e vou aproveitar também para dar um passeio até chegar aí na redação com você também, tá? Obrigada, Valdir. Obrigada. Deve estar bem fresquinho aí na Ponta Negra, um passeio no feriadão é bom demais, hein? E você vai ver no próximo bloco, moradores de rua e pacientes de hospitais aqui em Manaus recebem a ação solidária de um grupo de voluntários nesse Natal. Agora são 18 horas e 33 minutos. Nós voltamos já.